Música Eu passo a palavra ao presidente da CCJ Essa matéria está na CCJ Ouvi falar que o deputado Ricardo Ares está com essa matéria em mãos Por exemplo, na condição de relator Acho que ele pediu vista da matéria, se não me engano E eu vou passar a palavra ao deputado Ricardo Ares Que neste momento essa matéria está na CCJ Eles estão fazendo a discussão lá na Comissão de Constituição e Justiça Com a palavra o deputado Ricardo Ares Senhor presidente, quero cumprimentar aqui os secretários Os dirigentes das associações, sindicatos presentes A doutora Rose e a doutora Atô Queria só, presidente, sugerir a vossa excelência Pedir à nossa assessoria Que pudesse, após a realização dessa audiência pública Disponibilizar esse conteúdo Para que os parlamentares que não puderam estar aqui Tenham acesso a essa discussão Que eu acho altamente relevante Porque a gente está tocando em assuntos Importantíssimos E indo no âmago Daquilo que se discute aqui O problema é que a saúde pública hoje no Tocantins enfrenta Então é importante Queria pedir eu mesmo Cheguei atrasado Estava numa emergência ali agora há pouco Cuidando de outro assunto Mas quero ter acesso às discussões desde o início Dessa audiência pública E queria aqui também Dentro do que o Arthur mencionou Dizer que nós temos uma chance enorme nas nossas mãos Enorme Da gente disciplinar de uma vez por todas Não só a questão da carga horária Não só da jornada estabelecida E que é proposta a partir da medida provisória Mas ir para além disso Para a gente estabelecer outros assuntos Que interessam à saúde pública E que haja interesse público relevante Porque é óbvio que a gente está aqui para pesar O interesse da categoria Porque nós precisamos de profissionais bem remunerados Nós precisamos de profissionais que tenham saúde Que realizem um grande trabalho Esse é o nosso objetivo Mas antes de tudo Nós precisamos da prestação do serviço em si E eu sei que é fácil a gente vir aqui Falar que falta isso, falta aquilo Falta tudo nos nossos hospitais Mas sabe por quê? Porque faltou planejamento durante todos esses anos Se aumentou cargos em comissão Criaram vários cargos Contratos de natureza temporária Sem necessidade Se estabelecer privilégios Para determinadas categorias Em detrimento de outras E hoje quem paga o preço disso São servidores da saúde São servidores do quadro geral Mas não é só isso não Quem paga de verdade o preço Muito mais do que a gente Que às vezes tem uma boa assistência médica hospitalar É a população que está ali sofrendo Por falta de atendimento Bom, naquilo que tiver interesse público Eu estou dentro A gente precisa fazer com que os profissionais Sejam bem remunerados Sejam bem valorizados Mas que eles cumpram As jornadas estabelecidas Porque esse é o verdadeiro interesse público Vim aqui para massagear E arrancar aplauso fácil Eu estou há oito anos praticamente Nessa Assembleia Legislativa assistindo isso Toda hora vem um aqui Não, eu vou fazer isso, aquilo outro Aplauso Tira foto ali E o Estado E o interesse público Eu acho que nós precisamos nos voltar É para este interesse público Nesse sentido eu queria Pedir a ajuda do doutor Arthur Da doutora Roseli Da nossa presidenta do sindicato Dos sindicatos Para a gente aproveitar esse momento O governo também teve A condição de entregar para a Assembleia Legislativa Essa matéria que poderia ficar afeta A outras instâncias administrativas Que poderia ser objeto de portaria De normas de menor estatura Poderia ter feito Não fez Entregou para a Assembleia Que a Assembleia tem a responsabilidade Porque eu estou cansado de vir aqui Arrancar aplausos fáceis E a gente vê hoje o caos que hoje acontece Na saúde pública do Tocantins E nós somos corresponsáveis por isso Porque todos esses anos A gente aprovou projetos aqui A maioria das vezes Sem pacto financeiro e orçamentário A maioria das vezes Sem fazer uma análise mais acurada da matéria Confiando no governador de plantão Essa é a realidade Então acho que a Assembleia Legislativa Está de parabéns Parabenizo a excelência deputada Elenio da Penha Por conduzir essa audiência pública E acho que a gente devia Não apressar o exame dessa matéria Mas procurar Elastizar aquilo que for possível Porque uma vez apresentada Trouxe para a Assembleia Legislativa A condição de mexer e remexer Então vamos fazer aquilo Que as vezes o secretário não tem coragem Vamos fazer aquilo Que as vezes o servidor precisa E outros não se atentaram para isso Mas sempre, e repito Olhando o interesse público Porque vir aqui Falar que falta tudo Isso aí a gente assiste todo dia No jornal local No jornal nacional Todo dia Mas e no âmago E na ferida para consertar Aí não Aí cada um tem seu interesse Não, o deputado tem os seus cargos ali Fulano tem o meu ali Ah não, eu vou trabalhar aqui Porque eu estou trabalhando Lá no Oswaldo Cruz Pô Acho que está na hora Da gente olhar um pouco para o Estado Eu acho que chegou esse momento Porque nós chegamos no limite E esse limite Ele está muito bem claro E o governador Está ainda responsável por isso não É corresponsável Porque foi deputado Igual a mim Está na hora da gente consertar Junto o Estado E eu acho que a chance é essa Vamos fazer um debate mais maduro Não vamos votar de afogadilho E vamos disciplinar Direitos e deveres Para servidores E para gestão Muito obrigado Legenda por Sônia Ruberti